A associação Mulheres de Lenço realizou neste sábado um mutirão de consultas onde foi disponibilizado atendimento ao clínico geral, ginecologista e dermatologista de maneira gratuita. Nós estamos fazendo para atender a comunidade que precisa desse momento de um carinho, de uma consulta, de um cuidado e nós estamos tendo hoje ginecologista, nós estamos tendo dermatologista e clínico geral que é para atender as nossas mulheres daqui da associação que nós cuidamos e as pessoas que realmente estão precisando. E olha, para a gente agora que foi fazer a triagem para ver as pessoas que precisam, vocês não tem noção quanta gente precisa. Nós vamos atender hoje 120 pessoas e deixamos pessoas na fila de espera. Nós viemos com os parceiros e nós sentamos e vimos que estava uma necessidade no momento e aí acabou vendo e fomos somando a ideia e surgiu. O amor quando ele tem que vir, ele vem e se manifesta, um vem e doa, um vem e outro. Você vê a faculdade de São Paulo está aí, o laboratório museal veio aí com esse amor, fazendo 40 anos de Rolim de Moro e veio nos presenteou com a prefeitura municipal. Então assim, a gente tem parceiros, a Rondônia Bonet, a Renove, a Estácio, a Gestão Médica. Então assim, são pessoas que vieram, olharam para a gente com carinho e acabaram vindo e aceitando a ideia de nós fazermos esse mutirão.